E agora, pessoal, eu vou trazer uma questão de logaritmo aplicada na ESA. ESA 2020, 2021, questão 12. Já te convido a assistir um curso que eu tenho aqui de logaritmo, onde eu justifico todas essas fórmulas, todas essas propriedades dos logaritmos. Eu faço a dedução de cada uma dessas fórmulas, inclusive essa fórmula aqui, que é a fórmula de mudança de base. Então, deixa aquela curtida, se inscreva no canal e passa lá na minha playlist para você conferir de onde que vem esta fórmula aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Diz assim, questão 12. Mudando para a base 3, o log de 7 na base 5, obtemos qual desses logaritmos aqui? Então, o que é que você precisa entender? Se você tiver assim, o logaritmo de B na base A, no caso aqui você tem que ter o B maior do que zero, e o A maior do que zero e A diferente de 1. Não pode ser 1. Como é que eu faço uma mudança de base aqui? Eu vou colocar tudo isso para uma base X. Como é que eu faço? Vai ficar o log de B na base X dividido pelo log de A também na base X. Logicamente, esse X também tem que ser maior do que zero e X tem que ser também diferente de 1, porque ele é a base, não pode ser 1, tem que ser também um valor positivo. Tudo bem? Então, essa é a propriedade que a gente vai usar, propriedade de mudança de base. Então, no caso aqui, a questão que é que a gente passe para a base 3, o logaritmo de 7 na base 5. Obviamente, o 3 obedece a essas duas condições que eu impus aqui para o X, é maior do que zero e é diferente de 1. Portanto, eu posso sim jogar nesta base 3 sem nenhum problema. Então, gente, eu tenho o logaritmo aqui, olha. Eu tenho o logaritmo de 7 na base 5 e eu quero passar isso para a base 3. Vai ficar o log de 7 na base 3, dividido pelo log de 5 também na base 3. Obviamente, quem condiz aqui com essa opção é a letra E. Tudo bem? Então, eu espero que tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal e te convido a acompanhar a playlist aqui da ESA. Eu vou deixar na descrição. Tchau, tchau e até a próxima.